Torço todo mundo torcindo Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Na lua prateada se escondeu E o sol dourado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Pois ela é minha amiga